E aqui em Mato Grosso do Sul foi aprovado um projeto de lei pela Assembleia Legislativa que se torna proibido o uso de fogos de artifício, viu gente? Soltar fogos de artifício aqui em Mato Grosso do Sul será proibido. Quem tem as informações sobre a aprovação desse projeto de lei é a Thais Sintra. Os deputados estaduais aprovaram em primeira comissão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira o projeto de lei que proíbe a comercialização de fogos de artifício no Estado. Com a medida, fica proibida a utilização e o manuseio de fogos com efeitos sonoros e qualquer artefato pirotécnico aqui em Mato Grosso do Sul. Essa proposta é do deputado estadual pelo PL, João Henrique Catan, que falou que vai trazer mais benefícios para os animais e para crianças também que têm espectro autista e essa sensibilidade ao barulho, além de idosos com Alzheimer.